A curva aqui na manha Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Pega a visão família, olha onde nós tá A área recreativa de grau da família Tabuna City Tamo de fortuna no desacato Com a falsa carga Vamos ver se sai algum grau aqui Nunca mais dei um grauzinho pra vocês Quer dizer Nunca mais pinei a moto Tô meio estranho isso aí, não vem? Vamos livrar o freio aqui Ver se sai alguma coisa Não vou garantir uns grauzão Porque tô enferrujado, tô com as coxas doendo O freio tá colando E o tanque tá cheio Botei lá um carro e desculpa Pra se não sair bom Vocês não reclamar comigo Tá cantando ou não tá? Pega, quebrãozinho Dormiu A manha Não bota muito pra trás Porque o freio tá passando Vamos ver se a gente consegue fazer A curva aqui na manha Oh gente Tu tirou o par do freio, homem Tá doido? Rapaz, eu ia abrir a tampa do tanque Só se esse tá cheio Se eu abrir isso aqui Ia cair gasolina Tudo em cima de mim Gente O grilo me chamou Você viu? Cri-cri-cri-cri-cri Pega De ladão Voltou Curva pro lado de cá Eu sou Ruizão, família Pra cá tem que sair um pouquinho Tá saindo nada Seis horas já, família Ainda tá claro Tem que tá cheio O freio tá ruim Tem que fazer aquele procedimento de novo Ou então trocar a luna Não sei se vocês vão mandar Trocar o pedal de freio Eu acho o outro muito Muito sensível É só respirar o bicho freio De novo Controla Não deu Que merda Será que o quebrão Invertido sobe? Que dor nas costas Rafa Você tá muito desculpa É Sem desculpa agora Quebrão Com o contrário Vai subir Sem desculpinha Controlou Vai fazer a curva aí Não Aff Sem desculpinha Puxou aqui na manha Fez a curva de cá Fez a curva de cá Mata Um dia eu consigo fazer essas curvas Tudo É Vou ocupar as meninas Não vou ficar aqui sozinho Nada Eu ia gravar aqui um pouquinho pra vocês Gravei um pouquinho lá Gravei um pouquinho cá Vou pôr as meninas Vai 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 Tropo do Tô indo migrar e indo embora Gente, fica pacete É o bichão mesmo